Salve meu Brasil brasileiro, sejam muito bem-vindos, estamos aqui começando esse mês de outubro rosa, sim, pra você que tá aí se conscientizar e fazer o exame da mama, vai lá minha filha, vai fazer o seu exame do seu peitinho, pra você tá ó, coisa linda do papai, certo? Um beijo pra todo mundo, tá começando esse programa e hoje... Aqui não é o Flamengo, mas tem um cheirinho de mulher aqui do meu lado, senhoras e senhores, ela está de volta! Volta! Voltei! Voltei das minhas férias por tour europeu. Sim, você foi pra Bulgária, pra Bósnia, não é? Deixa eu até pegar aqui uma homenagem à Rayane Guimarães. Ai, começou. Vamos fazer uma homenagem à Rayane Guimarães, senhoras e senhores. Mas eu voltei. Vamos lá. Pois é, estava com saudade deste menino maroto aqui, que veio de rosa para conscientizar nós mulheres a fazer o exame de mama, ou você pode fazer também o autoexame lá na sua casa, lá no chuteirinho. Exatamente, mas vai ao médico, faça os seus exames. Fazer o preventivo. E eles estavam com saudades e o mês passou e muitas coisas aconteceram neste futebol. O Corinto jogou, chegou a Copa do Brasil. Sim, senhores e senhores, um time todo quebrado que está na final da Copa do Brasil. E hoje, antes desse programa, eu assisti a final de 98, 99 da Champions League, aquela final memorável no Camp Nou, onde a gente teve um jogaço entre Bar de Munique e o Manchester United. Duas grandes forças, mas naquele ano o Bar de Munique era uma potência. O Manchester United não era o favorito. Estava 1x0 até os 89 minutos, até os 44 do segundo tempo. O David Beckham entrou no segundo tempo, teve uma falta, foi escanteio, ele bateu um escanteio e aí empatou o Manchester United. Dois minutos depois teve outro escanteio, o Manchester fez o gol e foi campeão da Champions League. E era o time mais fraco naquela época, né? E aí, cara, é isso. Não pode deixar chegar. Chegar, meu filho, a coisa complica, se bem que tem o Cruzeiro lá. Mas não vamos falar de Copa do Brasil, não vamos falar de Campeonato Brasileiro e Libertadores e muito mais. Deixa eu agradecer o nosso querido Fabrício, que ficou aqui grudadinho com você, falando sobre futebol. Ele é um cara que entende demais de futebol. Fá, gosto muito de você, obrigada. Tá devendo uma ida lá. É, tô devendo uma ida lá. Mas tudo bem, não vai ser agora. Tá louca. Bom, vamos falar de futebol, vamos falar da rodada 27. Tivemos muitos empates. Tivemos o Fluminense, que perdeu em casa pro Grêmio. O bom time do Grêmio, que tá na briga pro título. É o quarto colocado com 50 pontos. Grêmio, jogou como se estivesse jogando em casa, no Rio de Janeiro. Tem o gol aí do Grêmio, eu acho. O Grêmio foi o gol do Calcanhar nos últimos minutos? Foi um golaço, olha lá, no Engenhão, jogo do Grêmio. O Grêmio que poupou o jogador, jogou com o seu time B. E aí, o time do... Ó, golaço. Que golaço, mano. Cé louco. Ó, pega. Ó, toma. Cê tá louco, Grêmio, cara. É um dos poucos times que jogam bem e bonito no futebol brasileiro. Fazendo rodízio de atleta. Exatamente. Dificilmente ele perde a característica dele, mesmo colocando um jogador aqui, tirando um jogador ali. Eu acho que ele e o Palmeiras que conseguem manter essa linha de excelência com as duas equipes. Que pra mim, o time B, cairia muito bem como time A do Corinthians. Mantenha a hegemonia do time A. Renato Gaúcho faz um belo trabalho no Grêmio. É fantástico. Eu não gosto dele como pessoa, mas como profissional a gente tem que enaltecer. E o Flamengo tava de olho nele, né? É. Douglas Slice, cabeça de chelo. Põe de novo. Não, cara. Foi um golaço. Foi. Foi um golaço. Foi o gol. Ó. Quer ver? Foi o gol mais muito da rodada. Foi. Foi um golaço. Ó. A calma que ele teve, cara. Ó. Ó o tapa. Ó. Pega. Cê é louco. O cara faz isso no final do jogo. Ter a... Ter a... É... A... O improvável, né? Fazer o improvável. Porque ninguém espera. Um jogador normal, o que que ele faz? Ele tenta virar o corpo e dar por cima do goleiro, né? Ele não. Não, ele viu a rapidez do lance, ó. Ele olhou pro goleiro, ele nem olhou pro goleiro. Ele falou, vou dar aqui, ó. Toma. Mas é isso que impressiona no Grêmio. Impressionante. Pode estar com o primeiro tempo de jogo, o primeiro minuto de jogo, até os 47, mais os acréscimos, enfim. É. Ele não perde, principalmente a cabeça. Sim, sim. A tática. É muito arrumado o time do Grêmio. É. Gente, deixa eu falar uma coisa pra você, torcedor do Fluminense. Você é carioca, torcedor do Fluminense. Você não é carioca, mas é torcedor do Fluminense e tá assistindo a gente. Não fica bravo com o seu time, não, porque onde o seu time tá, ali no top 10, muita gente não botava fé. Porque, assim, se não falo minha memória, 60% do elenco é de Xerém. É da base do Fluminense. Então, assim, é um time que vem da base e tem números interessantes. O Marcelo Oliveira tá fazendo um bom trabalho no Fluminense. Achei um absurdo o Abel Braga ter sido demitido de um time que não tem grana, de um time que não tem reforço de nome e tá fazendo um bom trabalho no Campeonato Brasileiro. É um time que não vai cair pra Série B do Campeonato Brasileiro. Não tem o porquê de cair. E vai tá ali, ó. Ganhando até uma vaga em Sul-Americana. Interessante o Fluminense. Eu acho que já começa, lógico, tem que manter, né, muito bem até o fim do ano, faltam 11 jogos, se não me engano, e já começar a pensar no 2019. Que tá aí, filho, não tem como. Acho que todas as diretorias começam a se planejar pra 2019. Porque não dá pra se planejar em janeiro. Praticamente 90 dias pra 2019. Bahia 0, Flamengo 0, jogo horroroso. Não dá nem pra comentar. E América Mineira e Corinthians, que não teve também muita... Dorival não estreou bem. Pra mim foi outra cagada do Flamengo. Eu sei que já aconteceu isso na semana passada, vocês já devem ter falado demais aqui. Mas a minha opinião é que o Flamengo cagou de novo em demitir de novo um técnico. Não, um absurdo. E assim, se a gente parar pra ver números do Flamengo, o Flamengo é um time, vamos colocar, se estivesse lá na Europa o Flamengo. Um time que é semifinalista de Copa do Brasil. Quer dizer, não é qualquer um que chega, né? Jogou o Libertadores, mas só ganha um. Jogou com o Cruzeiro o Libertadores. Foi dureza o negócio. Aí, o Flamengo vem pra um campeonato brasileiro, tem 49 pontos. É o terceiro, quarto, é o quinto colocado, com quatro pontos atrás dos líderes do campeonato. Super ainda aceitável, pode acontecer tudo. Tá concorrendo ao título. Tá concorrendo. Não acho que vai ganhar, mas que tá concorrendo, tá. Ó, de Palmeiras até o Flamengo, dá. Ó, e não fica longe o Atlético Mineiro com a vitória de ontem, foi pra 45. Cara, é oito pontos do primeiro ao sexto. Todo mundo tá aí, cara, lutando. Quem tropeçar duas vezes em seguida... E o São Paulo, os dois próximos desafios do São Paulo, são brigas diretas pelo time. Então, assim, ó, alguém vai perder ponto, e é importante esses caras que estão embaixo, esses times que estão embaixo, pontuar. Exatamente. Pra talvez embolar mais ainda ali os cinco primeiros colocados. Então, o Barbieri, eu acho que foi um erro também. Eu também concordo com você, foi um erro. Troca o Barbieri? Troca o Barbieri. 2019. Não agora, não agora. Bom, a gente teve também o Corinthians 0x0 com a América Mineira, você viu o jogo? Vi alguns jogos, porque eu estava ali comendo um peixinho aí, nesse calor da peste. Mas o Corinthians foi mais agradável de se ver, né? Aquela coisa de não criar muito, não aconteceu. Criou bastante, teve um lance polêmico, assim como tiveram vários lances polêmicos durante a rodada, né? Onde o Gabriel, se eu não me engano, reclama de pênalti, mas também teve um lance duvidoso para o América Mineiro, mas é isso. O Corinthians criou, mas na hora de decidir, a gente sabe que não tem poder de decisão. E o América Mineiro é um time que se defende muito bem. O Eduardo Batista sabe montar a equipe dele. E aí, filho, ficou naquele jogo de 0x0, mas... Adilson. O Adilson. De 0x0, mas com gostinho de que poderia... Ser melhor. Ser melhor e ter saído dos três pontos. O América Mineiro também é outro time que surpreende por estar fazendo uma campanha interessante de meio de tabela. Não vai cair também, acho que não cai mais. Acho que também não cai, apesar de estar dois pontos ali perto da briga do rebaixamento. O América Mineiro é o 13º com 32 pontos. E o Corinthians, com esse ponto único feito fora de casa, que é normal, ele tem 35 pontos. É o nono colocado, né? Então, assim, é um campeonato brasileiro interessantíssimo. No domingo, jogo macarronado, 11 da manhã, no Pacaembu. A gente teve... O jogo não foi na Arena do Palmeiras, porque teve o show do André Botchelli lá na sexta-feira. Aliás, o André Botchelli me veio pro Brasil e... Pode falar, né? Pode. Tipo, foi vocalizando. É, tipo, a Maria Rita cantou com ele, né? Você não gosta da Maria Rita? Chata, né? Não, eu gosto. Você gosta? Eu gosto da Maria Rita. Chata pra cacete. Sou do tipo, cara, valente. É. Mas eu gosto. Enfim, o Palmeiras, o domingo pela manhã, ganhou de 3 a 1, põe aí. Com o bafafase, com o erro de arbitragem. O pênalti, mano, na boa. O pênalti que o árbitro deu. Não, na verdade, uma rodada que é pra gente esquecer da arbitragem, né? Um pênalti dado pro Cruzeiro, lamentável. Pelo menos uns dois metros fora da área o defensor do Palmeiras estava. E foi vergonhoso, vergonhoso. Mas, enfim, o Palmeiras jogou muito. O Cruzeiro poupou jogadores que tem... Já pensando no jogo da Libertadores. Tem Boca Juniors na quinta-feira. E aí, o Palmeiras não tem nada com isso. É o novo líder do Campeonato Brasileiro. Merecidamente. Tá comendo pelas beiradas. O retorno do Palmeiras foi muito bom. Exatamente. Tá comendo pelas beiradas. E, ó, eu não sei não, hein? Não sei não, hein? Eu acho que é uma liderança que não sai mais, essa liderança, viu? Tem o clássico no final de semana. Que vai definir a vida, não do Palmeiras. Mas do São Paulo. Mas a do São Paulo. Não, é sábado. O jogo é sábado. Sábado, seis da tarde, São Paulo e Palmeiras. Eu acho que esse jogo é muito mais para decidir a vida do São Paulo do que do Palmeiras. Agora, voltando para falar do jogo contra o Cruzeiro. O Cruzeiro poupou jogadores e eu acho que tinha que fazer isso mesmo. Claro. Tem um jogo importantíssimo na quarta-feira contra o Boca. É. E tem elenco para poupar. É. E o Fred voltou, depois de seis meses. Poupou cartão. Ficou vinte minutos. Mas isso, eu acho que talvez é pensando sim em ter que colocar ele ou ter que usar ele contra o jogo do Boca, que eu acho improvável. Mas talvez contra o jogo do Corinthians, já que também o Sassá com certeza vai ter pegado o gancho. Mas o Palmeiras também estava com sangue nos olhos, né? Não, mas é. Mas acho que na frente da torcida, depois da desclassificação pelo próprio Cruzeiro no fim da semana, precisava dar uma resposta e colocou a rapaziada para correr lá. E para mostrar que... E eu vou te perguntar, o Deverson, pode, é legal, deve, não vai fazer aquela baixadinha? Porque nós somos da época que o Edilson, que o Paulo Nunes fazia... Não, não, mas eu vou falar de novo. O Deverson ganhou o quê no Palmeiras para achar que ele é alguma coisa? Esse é o problema. Boa, boa. Esse é o problema do Deverson. Ele é quem no Palmeiras, o Deverson? Ganhou o quê, Deverson? E aí, Lita? O título que você fez, Deverson, você entendeu? Eu sempre falo no meu programa no rádio, eu vou falar aqui de novo. O Deverson é aquele cara que teve oportunidade, por indicação do Cuca, para ser contratado pelo Palmeiras, mas na minha opinião, ele que jogava num time do mesmo quilate do Bragantino lá na Espanha, ele veio para cá porque o Cuca falou que ele era um fenômeno, não sei o quê, não vi nada disso. Eu acho que o Deverson, eu acho que é o primeiro e o último contrato com um time grande no futebol brasileiro. Acho que não serve para jogar num time do tamanho do quilate do Palmeiras. Eu acho que o futebol brasileiro, por mais que tenha os jogadores... Cara, Edmundo é um só, Edilson um só, Paulo Nunes um só, sabe? A gente já teve... Marcelinho Carioca foi um só, Serginho Chulapa foi um só. Vampeta, Dinei. Vampeta, Dinei. Só tevemos um, sabe? E com personalidades diferentes, mas os caras foram... Esses caras que eu estou falando foram campeões, velho. O Deverson foi o quê? Ele veio campeão do quê? Quem é o Deverson ainda? Eu posso me queimar do que eu estou falando. Eu posso queimar minha língua do que eu estou falando, mas... E aí, provocar o adversário para quê? Um jogo tenso, que já vinha tenso da Copa do Brasil, né? Acho que não tinha necessidade até, né? São outros tempos, e aí começou quase uma confusão, que teve que ter intervenção da Polícia Militar lá dentro do vestiário. Gente, isso não cabe mais futebol. Ah, a gente vai estar falando aqui que o futebol está chato, não pode fazer mais embaixadinha. Pode, acho que deve fazer embaixadinha. Mas é isso que o Mário falou. Jogou aonde? É, meu filho. É, meu filho. Vamos tomar uma aguinha? Vamos! Vamos tomar uma aguinha! Não tinha água... O que aconteceu com você? É que a gente reclamou do departamento comercial, que a gente ficava com a garganta muito seca. Falou, não, nós vamos molhar as suas palavras. Ah, é? Aí, eles foram lá, na Aquavita, a água do beija-flor, como você está vendo a cá, certo, senhoras e senhores? Está aqui, ó, a aguinha do beija-flor. Ai, que delícia, né? A aguinha do beija-flor aqui, certo? E não pode deixar de beber água, porque está quente, né? Sim, você tem que se hidratar. A primavera chegou com cara de verão. E aí, enquanto a gente vai tomando a nossa Aquavita, deixa eu lembrar você que vai ter... O que você quer que eu coloque aí? Vamos falar do... Você quer falar? Tem dois grandes eventos para a gente falar. Sério? Qualquer um. Então, vamos falar de um evento que o SBT Interior está à frente, que é muito legal, que vai ter no Speed Park em Birigui, que é... Enfim, olha aí que... Velocidade, adrenalina, superação. E muita, muita diversão. O SBT Interior apresenta a primeira corrida dos transformadores. O mega-evento do SBT no Speed Park em Birigui. Serão cinco equipes. E entrega do troféu de melhor equipe e melhor piloto da região. Evento único e aberto ao público. Realização SBT Interior. Acelera! Está vendo? Estarei lá. Sensacional, hein? Será que eu vou pilotar? Não, não. Não, você vai pipocar de novo. Você vai pipocar de novo. Não, pá. Você é pilota do SBT Interior. Está bom. Posso comentar? Comenta. Vou comentar. Sim, vamos lá. Vamos ver. Vou fazer os bastidores para vocês. Boa. Tio Play vai estar lá. Vamos estar lá. Vamos estar lá. Corrindo dos transformadores. Gente, é impedível. Vai ser bem legal mesmo. O bom para levar a família, né? Tinha. Família toda. Todo mundo convidado. Lá é lindo. A criançada gosta. Ver aquele... Ó, é uma delícia. Vocês não podem perder esse evento. Vai ser topper. Topper. Outro evento que está rolando, que o SBT vai estar... A gente vai fazer uma cobertura espetacular na nossa Tio Play. Vai ser muito legal. Gabriel Pensador, Planta e Raiz, Demônios da Garoa, Biquini Cavadão, 16 bandas, 8 DJs. Estou falando do Q-Festival, meu. O Q-Festival vai ser incrível. Ó. SBT Interior apresenta... Q-Festival 2018, o maior festival multicultural de Araçatuba e região. Dia 27 de outubro no Araçatuba Clube de Campo. Se liga nas atrações. Gabriel Pensador, Biquini Cavadão, Planta e Raiz, Demônios da Garoa e ainda mais 16 bandas e 8 DJs. Praça de alimentação com bares e restaurantes da região. Realização, o Quintal Cultural, Master PA, Garage 50 e Ritmo Propaganda. Ingressos online, Guixê Web. Vento Ventania, me leve para as mãos dela. Show de bola. Quem está aí com a gente? Não tem ainda? Eu vi a Maristela falando que você tinha sentido foto da Raiane. De novo? Mãe, cadê o pudim? Já falou. Senti, fala. Maristela, cadê esse bendito e esse pudim? Eu vou na tua casa, Maristela. Eu vou na tua casa, Maristela. Para assada. Para assada, toda saliente. Tava toda serelepe que eu vi nas fotinhas no entusial. Eu vi no entusial. Eu vi, eu vi. Vocês podem, vocês querem namorar com a minha mãe? Que isso? Não, fica... O que que é isso? Eu vou focalizando isso aí. Bom, vamos continuar aqui falando de Atlético Mineiro. O jogo teve mais gols aí no campeonato brasileiro nessa rodada. O Atlético Mineiro ganhou de 5 a 2. Para mim, quase rebaixado do Esporte Recife. Aí o Esporte fez o primeiro gol, né? Foi um gol contra. Aí depois só deu o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro no primeiro tempo já estava 4 a 1. Eu falei, ia ser 4 vira 8 a cabo. Aí o Elias fez o gol de empate, né? Aliás, o corinthiano... O Elias jogando não... O corinthiano chora sangue quando vê o Elias jogando bem assim, né? E o Fábio Santos também. Verdade, né? Para mim, depois do Fábio Santos e do Arana, não tivemos outros bons laterais lá no Corinthians, não. Olha, esse gol também foi um dos mais lindos. Foi lindo esse gol. Essa matada. Golaço. 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 Bom, e esse passe que ele deu para ele mesmo... Ih, não. Que falha, hein? Olha a falha do zagueiro do Esporte. Meu Deus. Que loucura. Que loucura. Que loucura. É, o Horto lá vai abaixo. Atleticano, meu tio atleticano. Foi a loucura com esse jogo ontem. 5x2. 5x2. E com gol do... Dele. 40 aninhos ainda fazendo gol. Do artilheiro. 11 gols da temporada. Joga muito a bola esse cara. Renovou o contrato para mais um ano. 40 anos ele tem, não é? Se não me engano. Renovou o contrato para mais um ano com o Atlético. Tem jogador que não consegue chegar aos 40 anos e ele joga o fino da bola. O cara é decisivo. O cara sabe se colocar dentro da área. E o Noga está falando assim, ó. Tem comentário. Ah, tá. O Oswaldo. Salve, queridos. Fala, Oswaldo. O Oswaldo mandou uma mensagem em boxe dizendo que adora nos assistir. Que massa. Que legal. Muito bom. O Naldo, boa tarde. Um abraço para vocês. Obrigado, Naldo. Você está com uma cara de capa de CD. Olha, Naldo. Coisa maravilhosa. O Diego Coqueiro roubaram o meu Corinthians. Também acho, Diego. Roubaram o nosso Corinthians. Foi pênalti no Gabriel. Sei. William Rafael. Arbitragem brasileira lamentável. O que fizeram com o Atlético Paranaense? Aquilo não foi pênalti nem aqui, nem na Baixada Santista. Na verdade, três pênaltis vergonhosos, né? Fala do vôlei, Mário. Já já vou falar, Marquinho. Aguenta aí, nós vamos falar. Marquinho, beijo. Aguenta aí, está aqui na pauta. Antônio Araújo, olá. Olá, tudo bem? Quem mais está por aí? Boa tarde. Passando para dizer que o Mário me abandonou. Mário, você abandonou o Vitor. Graças a Deus. Estou me sentindo leve. Mas o Vitor não pode ser abandonado. Você meio que criou. Não, eu já cuspi no chão, desertei e falei, vai. Vitor, vou conversar com ele. Olá, pessoas lindas. Ah, oi você também, Mário. Manda um abraço para a galera aqui do Praça Nova. Galera, ó, deixa eu mandar um abraço especial para a galera lá que deixa o shopping Praça Nova assim, ó. Limpinho. Marquinho, beijo seu coração, irmão. Beijo, Marquinho. Tamo junto. Toda vez que eu encontro ele lá, abraço ele. Eu também. Não é? Não é, Marquinho? É uma figura, Marquinho. Deixa eu ver aqui, ó. Santos. Ah, roubado. Maravilhosamente, ganhou de um a zero do Atlético Paranaense, que foi melhor no jogo inteiro do Atlético Paranaense. E esse pênalti foi vergonhoso. Mas, enfim, o Santos tem nada com isso. Garantiu três pontos. É o oitavo colocado do Campeonato Brasileiro agora. Passou o Corinthians. O Corinthians é o nono. O Santos tem 35 pontos. Poderia ter mais se não tivesse empatado com o Vasco no meio da semana. E, enfim... A entrevista do Cuca, aí um repórter, um robô, chegou e virou pra ele e falou assim, Cuca, o resultado é justo? Justo. Não, lógico. Ele é o técnico do time, ele vai falar que não. Não, na minha visão, nos melhores momentos, eu não assisti o jogo do Santos, só assisti os melhores momentos. Eu acho que o Atlético Paranaense... Não, as maiores ações foram do Atlético. Principalmente no contra-ataque. Eu não sei, e perguntado sobre a falta que o Gabriel faz, que eu não consigo falar Gabigol do lado dele... Não, não é Gabriel. Ele falou que é difícil mesmo você achar uma peça de reposição para o Gabigol. Meu Deus. Meu Deus. Bom, vamos lá. Inter de Porto Alegre, dois anos em cima do Vitória. O Vitória foi garfado em Porto Alegre. Foi comigo. O Vitória foi garfadaço em Porto Alegre. Vergonhoso o que aconteceu, entendeu? Não dá, cara. Ó, tem que punir esses árbitros. Eu sou daquela opinião que time de futebol no Brasil tinha que ter dono e a arbitragem tinha que ser profissional. O cara tinha que pensar 100% no futebol. Nenhum tipo de coisa que acontecesse, o cara tinha que ser banido. O cara não podia pintar mais o Campeonato Brasileiro esse ano. Vai se reciclar, você vai voltar lá para a Série B do Campeonato ano que vem. Talvez, se você melhorar, você volta. Porque não pode, cara. Tanto ele, quanto o árbitro do jogo do Palmeiras, quanto o árbitro do Jouto Santos. Porque se você for questionar se foi bola na mão ou mão na bola, ok. Mas questionar dentro da grande área. Agora, quando o cara põe a mão na bola ou bola na mão, dois metros da grande área, não dá. Não, não dá. Lamentável. O Juninho, nosso cinegrafista aqui da TV, ele estava falando que ele acha que o árbitro não viu, ele foi pelo árbitro de linha. Não importa, tem que estar todo mundo em conexão. Mano, o árbitro de linha está com algum problema de visão. Enfim, Internacional ganhou garfado do Vitória. Bot a Fogo e São Paulo. O que está acontecendo com o São Paulo Futebol Clube que, nas últimas três partidas, está devendo? Empatou em dois a dois com o mediano Bot a Fogo, que não tem nada com isso, está lutando para não cair. O Bot a Fogo está jogando, fazendo conta e conseguiu no Engenhão a proeza de empatar com esse time fraquinho do Bot a Fogo, o time do São Paulo. Parece que o Everton realmente faz falta no meio de campo do São Paulo. Não acho que o Sidão estava mal posicionado em nenhum dos dois gols. Por exemplo, o Anderson Martins. Como que um zagueiro corta para dentro da área, bicho? Como que ele me corta a bola para dentro da área, maluco? Enfim, dois a dois, no final do jogo, o terceiro goleiro, que é o atual goleiro titular do Bot a Fogo, fez duas defesas na sequência. A bola do centroavante do São Paulo, ele chutou no goleiro, mas a primeira bola foi brincadeira. Enfim, São Paulo está devendo, né? É o terceiro colocado de primeiro para terceiro e segue o Porco. Então, deixa eu pegar minha cola aqui. De 18 pontos disputados, o São Paulo só conseguiu 7. Então, né? Ele é um dos piores no retorno. Aí você, né? Porque assim, não que ele jogou mal, porque ele perdeu uma, ganhou uma e empatou, acho que as outras partidas. Sim. Se você for ver, não é que é... É um handicap legal. Porém, o São Paulo não fez uma gordura para chegar nessa fase de uma competição, que é a competição do Brasileirão, que é pontos corridos, que geralmente isso acontece mesmo com as equipes, que elas oscilam, para manter ali a liderança de boa, como aconteceu com o Corinthians, que chegou no retorno, oscilou até o fim do campeonato, porém tinha feito uma ótima gordura e os adversários não conseguiram chegar. Exatamente. Então, o que está acontecendo em São Paulo? E ainda no final do jogo, teve uma substituição que quase ninguém entendeu, que o Aguirre tirou o Neném para colocar o Rodrigo Caio, que não vinha jogando. E é muito questionado pela torcida. Não é todos os São Paulinos que gostam do Rodrigo Caio, principalmente depois daquele lance do Corinthians, que ele falou assim, não, meu bem, fui eu que fiz o cartão amarelo para mim. Então, assim, se um time que estava precisando do gol para dormir na liderança, ele ele tira o melhor jogador dele de começo de área para colocar o Rodrigo Caio, que pouco fez. Então, acho que foi um erro ali. Eu acho que esse empate eu colocaria na conta do Aguirre. Porque tem empates e vitórias e derrotas que a gente coloca na conta do jogador. A gente tem que começar também a colocar na conta dele. Eu também acho que ele mudou mal. Também acho que ele mudou mal. Por exemplo, o Carneiro lá, o Uruguaio, que veio de atacante lá, não jogou. Assim, fez o gol do empate, mas não acho que ele jogou bem, não. Eu vi um time do São Paulo no segundo tempo um pouco fisicamente sentindo. Não sei se sentiu calor no Rio de Janeiro. Eu vi o São Paulo errando alguns passes nas laterais, que normalmente não erram. Será que o time já está cansado tecnicamente e fisicamente? Mas só está jogando o Brasileirão. Não tem Sul-Americana, não tem Libertadores, não tem Copa do Brasil. Só Brasileirão. E são jogos assim, que depois faz falta lá na frente. Por exemplo, jogo contra o América Mineiro em casa, no Morumbi. Vai fazer falta. Por quê? Porque agora tem o Palmeiras, final de semana, sábado. Que vai decidir principalmente, psicologicamente, para o São Paulo. Se o São Paulo... Se o São Paulo perde o jogo, abre muito. Abre muito, abre quatro pontos de diferença. Diferente se o Palmeiras perder. Eu acho que diferente que o Palmeiras perder. Porque eu acho que nesse momento, quem está mais pressionado a voltar à liderança é o São Paulo com o Palmeiras. Sim. Na minha ideia. Pela obrigação de não estar disputando nada. Exatamente. Uma derrota do São Paulo para o Palmeiras vai mexer um pouco ali os vestiários do Morumbi ali, da Barra Funda. Boa. Bom, a gente ainda teve a vitória do Ceará 3x1 em cima da Chape, saiu da zona do rebaixamento. O Lisca Doido está numa harmonia astral, corporal, psicológica, com a torcida sensacional. Lisca Doido é o grande ídolo da torcida do Ceará. E hoje tem Paraná e Vasco. Que coisa, hein? Ah, o Vasco, né? O Paraná não ganha nem da... Nem acho. Ganha do Corinthians, mas... Vamos lá. Tabela do campeonato. Palmeiras 53, Inter 53, São Paulo 52, Grêmio 50, Flamengo 49, Atlético Mineiro 45. Esse é o G6. O Cruzeiro e o Santos. O Cruzeiro 37, Santos 36. E lá embaixo na briga tem o Bahia em décimo quarto com 30, Ceará com 30 e décimo quinto. O Vitória tem 29, o Vasco que joga hoje tem 29, a Chape tem 28, o Sport 24 e o Paraná 16. O Paraná já está rebaixado. Está rebaixado. O Sport pode começar a se distanciar de não conseguir sair dessa zona. Tem mais 11 rodadas. Tem mais 11 rodadas. Tem mais 33 pontos para serem disputados. Mas é muito difícil. Está ficando difícil. Mas está ficando uma briga boa. É lá embaixo e lá em cima? Sim, sim. Está interessante. Não dá ainda para cravar quem serão os rebaixados, tirando o Paraná. Sim. E não dá para cravar quem será o campeão desta competição. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Ali, o nono, oitavo, o sétimo colocado deve ficar entre Corinthians, Fluminense. Isso, vai ficar na meiuca ali. Botafogo. Torcedor corinthiano, esqueça Libertadores no Campeonato Brasileiro. Só se for que vai lutar a vida, né? É. Falando de Libertadores, terça-feira tem River Plate Independiente. River. River. 21h45 na terça, tem Grêmio e Tucumã. Está 2x0 já para o Grêmio. Mas vai com time sub-20 ainda, se você duvidar. Não, eu acho que dá Grêmio. Também acho que dá Grêmio. Ah, eu acho que seria uma zebra histórica. Na quarta, o Palmeiras, que vem com resultado positivo, pega o colo-colo em casa. Acho que já garante vaga na semifinal também. Também acho. E na quinta, tem Cruzeiro e Boca, aquele vexame do árbitro ter expulsado o Dedé. Vamos ver o que vai acontecer aqui na quinta-feira. Parece que vai ter uma reversão, não é? Então, eu, se eu sou o Cruzeiro, não escalaria. É. Tudo que já aconteceu com times brasileiros, eu não escalaria o Dedé para o jogo da volta. Eu não escalaria. Por isso. Bom, para a gente fechar, quanto tempo nós temos aí, meu amigo? Ah, então dá para a gente falar. Ó, a gente teve a final do Mundial de Vôlei Masculino no final de semana e o Brasil perdeu de 3x7x0 para a Polônia. Deu um apagão nos caras. Deu um apagão no time do Brasil, 28x26. Foi o melhor set do Brasil, foi o primeiro. 28x26, 25x20, 25x23 foram os resultados. O Brasil foi vice-campeão mundial e a Polônia, que foi para a final como a atual campeã, se manteve a bicampeã mundial de vôlei masculino. Três vezes dona do título mundial. Exatamente. No Mundial Feminino, o primeiro jogo do nosso time, do time do Brasil, pegou a Sérvia e perdeu de 3x0 também, 25x21, 25x18, 25x19. E o Brasil não foi bem também. As meninas não foram bem na estreia do Mundial Feminino de Vôleibol. Lewis Hamilton, vamos falar de Fórmula 1, meu amigo Flavio Zanik gosta de Fórmula 1. Lewis Hamilton ontem deu uma de Schumacher e ontem, vergonhosamente, a Mercedes pediu para o Bottas, olha a cara do Bottas, olha a cara de fuinha do Bottas, pediu para o Bottas tirar o pé para deixar o Hamilton passar, igual o Barrichello fez com o Schumacher. Uma situação muito chata, porque no final ele poderia, o Hamilton poderia ter deixado o Bottas e aí o Bottas perguntou, agora no final eu posso ganhar a corrida? Ele perguntou se ele podia ganhar a corrida e os caras falaram, não! Eu acho que é isso que está deixando os fãs de Fórmula 1 meio chateados, desde a época da Ferrari, daquele jogo de equipe, ah, é legal, mas eu não acho que esse jogo de equipe escarada, escrachada, seja muito legal, por isso que alguns apaixonados pelo automobilismo estão migrando para a Nascar. Sim, aliás, falando de Nascar ontem, cara, teve um acidente na Curva 1 ontem na Nascar, meu, ficaram nove carros para fora da corrida, foi bem legal, quem ganhou foi um cara que ninguém estava esperando e tal, foi legal. Ontem também teve uma partidaça, Nova Zelândia e Argentina no rugby. Legal, legal. E para a gente encerrar, o Papai Lebron voltou, estreou, mas perdeu, né? O Papai Lebron estreou contra o Denver Nuggets, o Denver ganhou de 124 a 107 na pré-temporada da NBA, o Papai fez nove pontos, três rebotes e três assistências. Eu sou fã de Lebron. Beijo, até quinta. Até quinta.